A Igreja no Brasil sempre está atenta à importância dos santuários como locais de fraternidade, oração, perdão e também de acolhida. Por isso, nós do Portal A12 estamos aqui no interior de São Paulo, na única basílica do Brasil, dedicada a São Miguel Arcanjo. Além da gente conhecer um pouco mais esse santuário, nós também vamos conhecer a Gruta do Arcanjo, que é um complexo religioso, onde no futuro nós teremos a maior imagem de São Miguel no mundo. E também, lógico, os testemunhos dos devotos do Arcanjo Protetor, que sempre pedem a sua intercessão e a sua proteção. Na verdade, o povo São Miguelense é um povo que já nasce sob a devoção de São Miguel Arcanjo, porque assim nasce a cidade. Mas depois a igreja vai se estruturando e hoje a basílica, o santuário de São Miguel Arcanjo, é o ponto central que fortalece a fé, não só do povo daqui da cidade e também daqueles que são devotos de São Miguel. Então assim, ter uma igreja organizada, estruturada, facilita essa experiência religiosa na vida do povo. Mas a cidade nasce sob a devoção a São Miguel Arcanjo. Os testemunhos revelam como Deus age através da intercessão do valoroso príncipe do Exército de Deus. Nossa segunda gestação foi um pouquinho complicada e ele veio a nascer prematuro, de 29 semanas. Nós percorremos 58 dias de UTI, entre altos e baixos, foi um período muito difícil. Ele estava muito mal, vinha decaindo cada vez mais e foi numa prostituição de São Miguel Arcanjo que nós chegamos de Sorocaba, ele ficou internado na cidade de Sorocaba. Nós chegamos aqui e neste dia ele estava quase morrendo, muito ruim mesmo. Nós estávamos perdendo ele quando foi que eu entreguei ele nessa prostituição. Entreguei, pois, desejando, pedindo, orando para que São Miguel intercedesse por ele. E nosso querido São Miguel não falhou. Ele lutou bravamente, intercedeu. Foi numa sexta-feira essa prostituição. Quando chegamos no hospital, na terça-feira, ele conseguiu sair da UTI e ir para uma semi-intensiva, onde ele ficou mais uma semana, mais ou menos, para se adaptar, para aprender a mamar, a evoluir melhor, a ganhar o peso, respirar fora dos aparelhos, para a gente poder trazer ele para casa. Um tempo atrás, quando eu tinha acabado de me formar, estava desempregado, e aí um padre, o pároco lá na minha cidade, fez uma oração, e fez uma oração justamente de São Miguel Arcanjo. E, por coincidência, vim trabalhar na cidade de São Miguel Arcanjo. Então, eu acho que isso é um testemunho de fé, porque acabei trabalhando na cidade que o padre fez a oração. E agora estou aqui, há 10 anos já. Trabalho como psicólogo na prefeitura. Com o aumento do número de fiéis, o santuário está ampliando a sua estrutura com o lançamento da Gruta do Arcanjo, um complexo de 30 mil metros quadrados, inspirado no santuário dedicado ao Arcanjo, em Gargano, na Itália. Um espaço para acolher os devotos, os peregrinos de São Miguel Arcanjo, fruto também da nossa caminhada. Somos a única basílica no Brasil que tem como padroeiro São Miguel Arcanjo. Recebemos muitos visitantes e sentimos no coração de ter um espaço maior para que esses devotos, esses peregrinos, pudessem fazer essa experiência de fé aos pés do Arcanjo Miguel. Então, aqui nós teremos uma igreja semelhante à do Monte Gargano, lá do santuário de São Miguel Arcanjo. Somos igrejas irmãs e também teremos uma estátua grande, 69 metros de altura, entre outros espaços para favorecer a experiência religiosa dos devotos de São Miguel. e eu tenho comigo que ele me protege, mas eu vejo muito na minha cidade que, nossa, a relação aqui, o ar, o clima da cidade é muito religioso. Então, até agora com a Gruta do Arcanjo, então eu acho que isso só vem trazer bênçãos para a cidade, né? Veja cada morador aqui, essa bênção de Deus no semblante de cada um, né? Eu acho que é isso. São Miguel foi instituído por Deus como o nosso príncipe defensor, como o nosso guerreiro que nos ajudará, sempre nos ajudará nas batalhas, nas conquistas dos nossos sonhos. e ele nunca deixará de ouvir a nossa intercessão. Ele sempre vai ouvir o pedido daquele que lhe pede. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto